Incrível né? Peter produziu outra Eu falei pra você que nós ia tá no pique Esse é o pique tá? Aprende aí, que nós tá muito, muito avançado, muito O uiisque 12 anos com 12 gata na laje 12 vezes 12 lata de head Deixou a vontade 12 no porta-mala pra segurança da firma 12 mola é a picadilha dos moleque zica 12 jeito bacana de conquistar as novas 12 mil na conta que burlou meus 12 fora E esses 12 mil eu dei de entrada na melota Agora mais de 12 Novinha chora É que o 12 proporcionou a melhora É que o 12 proporcionou a melhora Aprende aí Que nós tá muito, muito avançado Muito Fica vendo Fica vendo nós jogar aí, viu? Nós vai dar volta por cima E nós vai chegar boladão Pra mostrar pra você Quem é nós, entendeu? Vai, vai, vai Yo, yo Uiisque 12 anos com 12 gata Na laje Doze vezes 12 anos com 12 gata na laje Doze vezes 12 anos com 12 gata na laje Doze lata de red deixou a vontade Doze no porta-mala pra segurança da firma Doze mola é a picadilha dos moleque zica Doze jeito bacana de conquistar as novas Doze mil na conta que burlou meus 12 fora E esses 12 mil eu dei de entrada na melota Agora mais de 12 Novinha chora É que o 12 proporcionou a melhora É que o 12 proporcionou a melhora Aprende aí Que nós tá muito, muito avançado Muito